A melhor forma para você criar escudo bordado, colocar o escudo bordado no seu agasalho ou camiseta, é com ele aberto. Lógico, você tem que preparar o bordado certinho, fazer o desenho com todos os detalhes que o cliente te pediu, para você mandar fazer o escudo bordado PET 3D. O melhor dos mundos, manda ela aberta, porque vai ter menos trabalho para a bordadeira. Agora, se for uma peça só, por exemplo, essa peça aqui já está fechada, se a gente quisesse bordar ela, a gente ia ter que mandar uma peça só, então a gente não descosturaria ela. Se for para levar uma peça só, aí você pode mandar fechada, mas se for várias peças, qualquer empresa que faz bordado vai preferir que você mande a peça aberta, assim fica mais fácil. A empresa que vai prestar o serviço para você, fica até mais barato para você também. A empresa que vai prestar o serviço para você, fica até mais barato para você também.